O segredo é aprofundar, Kelly, você tem que entrar... Qual o gap da Kelly? Ir para a terceira dimensão. Nossa senhora, é a minha vida, é o meu gap de vida. Ai, meu Deus, a argol cheia do ar. Tá, vamos voltar aqui para a trilha para dar baixa no que já tem. Em skills, você vai dar baixa em gestão de projeto, mas rotina você vai deixar em aberto, porque sua gestão da rotina ainda não está legal. É a minha parte do cairose que não está acertada ainda, e o crônus que está prejudicado. Mas o cairose, você não tem domínio sobre ele. Senão você não se aprofunda nisso, aí você pega o traçado, não se aprofunda no traçado, aí fica tudo muito raso. Os dias passam, está tudo lindo, você está feliz, mas não tem profundidade. Verdade. Mas é a próxima fase. Vamos, não vamos colocar aquele para a Cris também, é a próxima fase. Você está ensaiando já, mas você já está me chamando na xinxa, bonito, hein.